O câncer tem cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão com alimentação. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou nutricionista, mestre pela USP, já tive câncer, câncer de pâncreas com metástase no fígado e hoje a live é especial, é sobre suplementação e muitas pessoas não sabem as informações que eu vou divulgar aqui. Então, permita que eu possa compartilhar e o tema é extremamente importante porque suplementação pode prejudicar a sua vida. Então, se você usa suplemento sem prescrição de nutricionista ou, no caso, do seu oncologista, essa live é para você. Vou lembrar, se você usa suplementação, algum suplemento, seja de vitaminas, minerais ou de nutrientes como proteína, sem o carimbo do seu nutricionista, sem o carimbo do seu oncologista, isso pode prejudicar. Ou seja, se você, por outro lado, já é uma pessoa que consome vitamina A, B, C, D, não sei, suplemento, tal, 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 e o seu nutricionista prescreveu, o seu oncologista prescreveu, ele é o responsável por você, e ele sabe a melhor conduta e ele sabe os melhores parâmetros para saber se a dose que foi prescrita está correta. Isso não cabe a mim e quem me acompanha sabe que eu tenho humildade e prudência de não ficar dando canetada e onetação de colega. O meu colega é responsável por você, eu não. Então, eu trago aqui reflexões e dicas para que você pare de pensar dentro dessa caixinha da internet cheia de besterol natural. Essa é uma das minhas, dos meus propósitos, é uma das minhas missões aqui. Então, sejam todos bem-vindas, Eveline, querida Evelina, o Inglit está aqui também, seja bem-vindo, a Flaviana, a Queiroz aqui presente, a Luzia, a Eveline falando, vou assistir hoje a sua aula sobre suplementos, né? Porque dentro do meu curso da alimentação com foco na remissão, temos um tópico especial para os meus pacientes, mas eu controlo a saúde deles e eu estou ao lado deles. Uma das coisas interessantes é assim, quando você acessa a internet, tem muito profissional de saúde também, de jaleco, que não tem experiência com câncer e fica falando coisas que muitas vezes podem te prejudicar. E eu vou mostrar o motivo. Existem vitaminas que podem causar câncer. Você sabia disso? Coloca sim aqui na tela para mim, por favor. Você sabia que tem vitaminas que podem causar câncer? Coloca aqui, por favor. Sim, eu sabia. Não, eu não sabia, Alexandre. Era a primeira vez que eu ouço que vitamina pode causar câncer. E aí vem aquela dúvida, né? Mas não é natural? Se não é natural, não faz bem? Eu já falei bastante sobre isso. Eu já falei bastante que não basta ser natural, tem que ser adequado. Não basta abraçar o besterol natural. Esse besterol natural tem matado pessoas e tem provocado câncer, inclusive em quem não tem câncer. Tem pessoas que não tem câncer e tomam vitaminas e minerais e essas vitaminas e minerais podem provocar câncer, em especial vitamina. Não vou entrar no mérito do mineral. Então, olha que situação grave. Por que eu tenho o cuidado e a prudência, sempre aqui na rede social, de não falar para você que você tem que fazer tal coisa? Mas eu falo, ó, estou trazendo uma dica para você. Essa dica você tem que conversar com o seu oncologista, com o seu nutricionista. Espero eu que você seja meu paciente, mas em nenhum momento eu estou falando que esse é o caminho para você seguir para a sua vida. Então, isso é muito importante ser destacado, exatamente porque eu estou falando da sua vida, da sua saúde, da saúde da sua mãe, da saúde do seu filho e de quem for importante para você. Então, eu vou trazer alguns pontos. O que é divulgado nas redes sociais? A seguinte frase, a pessoa começa assim. A alimentação não supre todas as vitaminas e minerais. Já começa assim, né? Que é uma frase para causar impacto, porque de forma geral as pessoas não comem adequadamente, isso já é sabido. E a pessoa fala, ipi, ele está falando comigo, né? Então, isso é um gatilho mental de identificação. Ele usa isso para você se identificar com essa situação e comprar o suplemento dele. Então, ele fala que você, de forma geral, não tem uma alimentação que atinja todas as vitaminas e minerais. E aí, em seguida, ele pega e fala, por isso você precisa tomar vitamina D, né? Eu acho que você já deve ter visto um monte de vídeo, um monte de conteúdo nesse sentido. Aí ele começa a falar as vantagens da vitamina D, que são boas, que são importantes, que são naturais. E fala, por isso você tem que tomar não sei quantos mil o i de vitamina D. Eu vou te falar o risco que você corre de ficar tomando mega doses de vitamina D. Um dos riscos que você corre é você causar uma nefrolitíase. Você começa a formar pedra no rim e você começa a causar insuficiência hernal aguda. Isso pode acontecer. E por que pode acontecer? Porque você não tem um profissional te acompanhando. Você tem, talvez, um profissional que divulgue para milhões de pessoas e o foco dele é ter visualização. Porque é assim que ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro visualizando. Se você vai morrer, se você vai passar mal, isso não é na conta dele, porque está caindo o dinheiro por conta da visualização dele. O foco dele é visualização. O foco dele é viralização. Deu uma falhadinha em nossa querida água. Espero que você esteja aí com ela. Então, o foco dele é viralização. Não interessa se você vai ter nefrolitíase. Não interessa se você vai ter insuficiência renal. Isso não é problema dele. Porque, no final das contas, se você estiver tomando, ele ia falar, não, eu falei uma informação geral. Se você seguiu isso porque eu disse, eu não tenho nada a ver. Mas ele não tem coragem de falar isso para você, como eu faço no começo da live, dizendo que são dicas. Dizendo que a informação aqui você tem que trazer para um profissional. Ele pega aquela live inteira, fala só, exclusivamente, que você deve fazer isso. Você tem que fazer isso. Porque os pacientes dele todos fazem isso. Ou seja, você fala, opa, então eu tenho que fazer também. E aí você vai, toma vitamina D e me causa um problema grave na sua saúde. Já está com câncer e aí já vai desenvolver insuficiência renal aguda. Olha que situação grave, que situação preocupante isso. Então, falei da vitamina D. Vou falar de duas vitaminas que podem causar câncer. Não é que causa câncer. Podem causar câncer. A pessoa toma suplemento, lembrando que se eu estou falando de suplemento, eu não estou falando do alimento, que é aquilo que eu mais faço. Eu prescrevo alimentos. O suplemento em raras situações com os meus pacientes e alunos. Então, o suplemento é tudo aquilo que ultrapassa a alimentação. Então, por questões metabólicas, às vezes a pessoa pratica atividade física e a alimentação não supre tudo aquilo que você precisa. Então, o nutricionista pode prescrever. Ou você está passando por uma doença como câncer, não consegue, por algum motivo, atingir todos os nutrientes e aí você suplementa. Ou seja, é algo a mais do que alimentação. Então, você vê na internet que vitamina E é boa, que é saudável, que é nutritiva, que ajuda nisso, ajuda naquilo. E você pega e me toma uma mega dose de vitamina E. E aí você toma essa mega dose e essa mega dose está associada a câncer. Olha que situação grave. Toma, fica tomando suplementinho que te indicam na internet e você me desenvolve câncer. Ou você toma vitamina B9. A mulher em especial, ela toma vitamina B9 em excesso e aí pega e me desenvolve câncer também. Olha que situação grave, situação delicada e que não é divulgada, porque a indústria farmacêutica, o que ela mais quer é que você vá na farmácia comprar polivitamínicos. Por exemplo, polivitamínicos, eles podem interferir na detecção do CA19 e o CA125. O que é isso, Alexander? Quem já fez exame de sangue, talvez esteja familiar. O CA19 e o CA125 são marcadores da atividade tumoral, da atividade do câncer. Olha que grave. Às vezes a pessoa toma um polivitamínico. Esse polivitamínico, ele interfere na detecção do CA19 e no CA125. Ele interfere. Então, em vez de detectar que o câncer está crescendo e o câncer está avançando, ele mascara o exame de sangue e o relatório, o médico mostra, nossa, o seu exame de CA19 e CA125 melhorou. Mas você fica de bico calado, você fica quietinho, porque você tem medo do médico tirar seu suplemento. Porque você acha que está fazendo bem. Aí você fica quietinho, não fala. O médico fala, nossa, seu CA19 e CA125 melhorou. Eu vou diminuir a dose de quimioterapia para a próxima sessão, porque já está bom. Ou vou parar de fazer a quimioterapia, porque a gente não está vendo mais tumor. Aí o que acontece? O tumor já está alto, ele já está arrebentando você. E aí você volta daqui a três meses e está com metástase espalhada no corpo. Por que está espalhada? Porque você foi seguir alguém que não é responsável por você. Você pegou um qualquer que se diz o autor e o resolvedor das soluções dos problemas do câncer e você fica com o câncer mais ativo ainda. Porque graças à informação do laboratório que você mascarou, não foi o médico, você tomou uma porcaria que mascarou esse exame, esse exame ele estava alterado, você continuou tomando essa porcaria e achando que está abafando. Nossa, realmente aquele youtuber falou uma coisa boa, porque eu tomei o polivitamina que ia cair o CA19. Não caiu o CA19. O aparelho da Lavoisier, do Fleury, ele não consegue detectar o CA19, CA125, dependendo das doses de vitaminas e minerais que você toma. Então você acabou com a sua vida, não foi outra pessoa. Você acabou de destruir a sua chance de ter a remissão e a cura. Percebe o quanto é grave essa situação? Quanto é delicada? E ninguém fala. Fala não, dane-se, toma. É certo se o seu oncologista prescrever, o seu nutricionista, aí ele sabe a dose que aquele polivitamínico pode interferir na detecção do exame. Aí ele está ciente, porque, por exemplo, quando eu prescrevo um suplemento, eu converso com a médica, ou mando mensagem, ou mando pelo próprio prontuário, pelo próprio plano alimentar, a informação para a médica. Comenta com a médica que eu estou suplementando tal vitamina. Porque aí a gente fala de igual para igual. A gente entende até onde aquela dose que eu coloquei pode dar alguma informação enviesada para ela. É diferente de você pegar um youtuber de um profissional da saúde que nem conhece o seu nome e a sua história, começa a tomar essa porcaria e interfere diretamente no seu tratamento. Diretamente, porque o médico usa exames de imagem de sangue para nortear as doses que ele vai fazer para o seu tratamento. Olha aqui que situação grave. E por que isso não é divulgado? Porque isso não dá like, né? O que dá like é você falar que a vitamina D cura o câncer, que não é verdade. Você falar que vitamina B9 cura o câncer, que não é verdade. Você falar que você tem que tomar suplemento de magnésio porque é a solução de todos os males, que não é verdade. Então, o caminho se chama hoje viralização. Não se chama educação ou remissão, que é o principal trabalho que eu venho desenvolvendo aqui com vocês. Eu quero que vocês tenham uma alimentação mais próxima da remissão. Eu quero que vocês sejam os meus pacientes. Não quero que vocês sejam cobaias da internet, e sejam cada vez mais tratados como qualquer um. Você se torna mais um no número daquela pessoa. Você não se torna único, como é o meu aluno e como é o meu paciente. Olha aqui, que triste, né? Que chato isso. Mas, pelo menos, eu trago essas informações exatamente para você abrir os olhos e você falar, opa, peraí, ele está falando que tem que tomar vitamina, mineral, mas ele não é meu nutricionista. Então, eu não vou tomar. Porque se eu tomar, eu ouvi o Alexander falando que isso pode ser um risco. Agora, eu posso pegar essa informação que eu colhi hoje com o Alexander na live, levar para o meu nutricionista, meu oncologista, e ele vai falar se concorda, não concorda, tudo bem. Assim como eu tenho pacientes que ouvem outros profissionais e me trazem tudo, seja por e-mail, quando é aluno, seja pelo WhatsApp, quando ele é meu paciente, ele me manda e eu destrincho aquela informação personalizada para ele, não generalizada para o mundo. Não deixa as pessoas te tratarem como mais um na fila da quimioterapia, como mais um na fila da radioterapia, permita ser tratado como um único, você merece isso, você merece esse respeito, você merece esse carinho. É muito importante isso. E tem chás também que são bloqueadores da ação de CA-19, CA-125 e de outros marcadores biológicos. Então, a pessoa toma o chá, ela acha que esse chá é a cura porque ela tomou e o CA-19, CA-125 abaixou, mas ele abaixou porque a porcaria do chá atrapalhou a detecção desses marcadores. E aí ele chega no médico, o médico fala, nossa, melhorou, olha, não tem CA-19, CA-125 abaixou. Você fica quietinho porque tem medo dele tirar seu chá, aí ele diminui a dose de quimioterapia, diminui a dose de radioterapia e aí daqui um mês, daqui cinco anos o câncer volta. Mas por que ele volta? Porque você mascarou a doença seguindo um besterol natural, que eu sempre falo, o besterol natural está espalhado na internet. Tem gente que até fala, o que eu ofereço é tudo natural. Tenha medo. Quando a pessoa falar para você que oferece tudo natural, tenha medo. Porque tem coisa da natureza que pode bloquear a sua quimioterapia e pode mascarar um tratamento mais efetivo no seu tratamento. Olha que situação interessante, bacana. O paciente meu estava com as enzimas hepáticas, né? Talvez você lembre dessa sigla TJGP, que são as transaminases. Estavam elas muito altas. Eu entrei com a alimentação para remissão. Essas transaminases abaixaram, ou seja, a alimentação fez isso, não foi suplemento. A alimentação trouxe uma proteção para o fígado dele, não só para dele, mas diversos outros pacientes. E o médico que estava usando metade da dose de quimioterapia aumentou a dose. Então, além dele ter melhorado a redução do tumor, porque o tumor que era avançando, ele começou a ficar estável, ele conseguiu dobrar a dose o médico. O médico teve essa possibilidade e o médico sabe que eu cuido do paciente. Ele tem o plano que eu escrevo na mão dele. Ele conhece isso. Então, olha a diferença de um atendimento personalizado, de alguém ouvir na internet que tem que tomar suplemento A, B ou C. De forma geral, a maioria das pessoas, quando faz o acompanhamento comigo, não precisa de suplemento. Quando não faz o acompanhamento, as pessoas que ficam seguindo diquinhas na internet, receitinhas, indicaçõezinhas, ele acaba sofrendo o risco, se não levar isso para um profissional, de dar ruim, de atrapalhar a vida dele. E a Luzia está colocando aqui, live muito produtiva, Deus te abençoe, amém, você também, Luzia. Aqui a gente sempre mostra a ferida, né? Onde é que está a ferida do câncer? Onde é que está o problema no câncer? Está na falta de conhecimento. Vocês não tiveram câncer por falta de Deus. Eu já falei isso um milhão de vezes. O câncer surge por conta do estilo de vida e por falta do conhecimento. Por falta de conhecimento, meu povo perecerá. Está até escrito na Bíblia. Não sou eu que estou falando isso. Por falta de conhecimento, meu povo perecerá. E cada vez mais pessoas perecem no tratamento do câncer por conta disso. Olha que interessante aqui. Uma pessoa me ofereceu forever. Eu disse que não tomava porque não podia. Ela disse que eu era boba, que era natural e não precisava se preocupar. É aquela questão, né? O natural pode te matar. Eu falei, então toma você. Não tomo nada além do meu tratamento. Parabéns, minha querida. Parabéns. Isso mesmo. Viu, Rani? Isso mesmo. Porque ele quer vender isso para você. Ele usa o seu emocional para você comprar. Esse besterol natural. Besterol natural pode levar à morte. Ainda bem que você falou isso. Parabéns, querida. Parabéns pela sua conduta. Por sinal, esse produto não é indicado para paciente com câncer. Parabéns por fazer isso. A naninha aqui está presente. Bom dia. Então é isso. Eu lembro que uma paciente tinha falado para mim que muitas vezes a pessoa que vende esses besterol naturais, ele usa assim, ó. Depois que você ficar mal, não vai falar que eu te falei. Essa pessoa é uma criminosa. Porque a missão de um profissional da saúde, e essa pessoa não era profissional da saúde que indicou o natural, é acolher, é ajudar, não é obrigar. Não é a pessoa se sentir culpada porque não está fazendo. Isso é ridículo. Isso é estúpido. Não tem o direito de fazer isso. Se afasta de gente tóxica. Eu até brinco que minha rede social é minha casa. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter é minha casa. Então eu permito que eu dou liberdade para todos verem a minha casa, mas nem todo mundo comenta e entra aqui dentro da minha casa. Porque democrático, um lugar democrático tem três coisas. Tem pessoas sociopatas, tem pessoas tóxicas e tem você, que é o que eu quero que tenha aqui. Então, num ambiente democrático, o Brasil, o mundo, ele produz pessoas sociopatas, produz pessoas tóxicas e você, que é a pessoa que eu quero. Na minha casa não entra sociopata nem pessoa tóxica. Se alguém começa a se comportar vendendo esse besterol natural, se começa a comportar de maneira tóxica, está excluída da minha casa. Aqui é a minha casa. Então entra você, que é muito bem-vindo, que quer informação, que quer aprender, que quer crescer, que não quer ser tratado como mais um na fila da quimioterapia, que quer ser tratado de maneira diferenciada, quer ser valorizado, quer ser respeitado em relação às suas dores emocionais, aos seus problemas. Então acho que é a primeira vez que eu estou comentando isso, mas acho que vale a pena ser frisado. Você é muito bem-vindo. Sociopata e tóxico não são bem-vindos na minha rede social. Josi colocou aqui para mim. Eu tomei muito o pariri, que é uma erva tóxica, mas não tinha conhecimento. É aquilo, Josi. O povo perece por falta de conhecimento. Que bom que eu trouxe essa informação para você. Agora estou aprendendo muito com você. Que legal, fico muito feliz. A Rani, graças a você, suas lives me ajudam a todos nós. Que legal, fico feliz, Rani. Sempre lembrando que eu não estou substituindo orientação de nenhum colega. Aqui são dicas que eu trago para abrir a mente de vocês para uma nova realidade da alimentação. A Il colocou aqui. Eu deleto todos do seu lugar, do meu lugar. Eu não entendi aqui bem. Acho que ela deleta todas as pessoas que ficam divulgando besterol para ela, ou ficam querendo trazer culpa, né? Ficam querendo trazer sensação de impotência. Então, se a pessoa quer vender o natural, ela que vai vender em outra praça. Na sua rede, na sua casa, não. Aqui é a mesma coisa. Às vezes aparece alguém querendo vender coisa, divulgar coisa, vai vender na praça dele. Na minha casa não entra. Só entra você que está interessado em ter uma vida melhor. Essas pessoas vendedores de milagre, não. Vendedor de milagre, não. Vendedor de besterol natural, não. Isso aí eu quero longe da minha vida e de vocês também. A Gislene, eu também aprendi muito com você, teacher. Eu fui seu professor, G. Um pariri é uma erva utilizada para matar as pessoas, que heróis. Isso que é o pariri. E as pessoas fazem chá e tudo mais. A Márcia trazendo um ponto bem bacana. O meu paciente tem ômega 3 natural. Você quer ômega 3 natural? Vou te falar, coma sardinha, coma salmão, de preferência cozido ou grelhado. Não põe na air fryer, não põe no forno, não frita. Porque ele vai perder o ácido eicopentasainóico, que é a molécula mais ativa do ômega 3. É a molécula mais anti-inflamatória que a gente tem, extremamente útil no câncer, extremamente benéfica. Quando você pega estudos sobre o consumo de peixes ricos em ômega 3, como esses dois que eu citei, e o suplemento de ômega 3, a gente tem uma capacidade funcional do ômega 3 natural, que está presente no peixe, muito maior do que o suplemento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. A maioria dos suplementos de ômega 3 é podre, é ruim, é porcaria, é sem graça. Os que são melhores são extremamente caros e vêm de fora do Brasil. Vamos supor que você tem um nutricionista bom, experiente, não um nutricionista. Você soube de um suplemento bom, porque se for o seu nutricionista, eu não vou interferir. Ele sabe o que está fazendo. Você pegou um suplemento bom, de excelente qualidade, quantidade boa de EPA, de DHA, por cápsula, e você está tomando. Olha o que o ômega 3 pode fazer com você. Ele pode atrapalhar a agregação plaquetária. Então, se você passa por uma cirurgia, você sangra na mesa e pode morrer. E aí o médico fica colocando bolsa de sangue, bolsa de sangue e fala, nossa, esse paciente está sangrando e não para. Mas por que ele não para? Porque você escondeu dele que estava tomando ômega 3. O ômega 3 pode ser hemorrágico, ele pode ser perigoso para a sua vida. Então, não tome, tá bom? Exceto se o seu nutricionista prescreveu e tudo mais. Aí, não faça indicação de suplementação de ômega 3. É muito comum queda de plaqueta em paciente. Imagina ele tomando ômega 3. Vai diminuir a agregação plaquetária. O que é isso, Alexander? Agregação plaquetária. Faz de conta que você corta o braço. Quando começa a cicatrizar, quem participa dessa cicatrização são as plaquetas, que é um corpúsculo celular que está dentro do seu sangue. Então, ela estoura, ela libera substâncias que promovem todo o processo de cicatrização. Então, é indicado ficar tomando cápsula de ômega 3, tá bom? Por conta própria, né? A Gizlene. Não! És o mestre, né? Ela comentou que eu sou mestre, né? A Ju. E o chá de guaco? Pode tomar? Já aproveito para agradecer todas as anotações e vídeos. Não indico o chá de guaco. Qual chá pode tomar? Se quiser. Não é obrigado. Chá de camomila, chá de erva doce, hortelã. Uma, dois sachezinhos. Ah, Alexander, eu vi um vídeo que estão divulgando que camomila pode atrapalhar na quimioterapia, na rádio. Um a dois sachês. Essa quantidade não vai interferir na sua saúde. Agora, se a pessoa pega e toma litros e litros de chá com um monte de sachê, até o sachê de camomila pode atrapalhar, porque você está tomando demais. O problema não é a camomila, o problema é a dose que você está tomando, percebe? Então, fique atenta em relação a isso, por favor, por gentileza. Deixa eu ver. Opa, deu uma travadinha aqui. Consegui, consegui mexer. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Mais perguntas aqui que estão me fazendo. Hoje, bem intenso aqui a live. Divulguem para outras pessoas sobre esse assunto muito importante que é do suplemento. Poucas pessoas entendem de suplemento. Poucas pessoas têm experiência com suplemento. E por isso você não deve ficar tomando suplemento, porque falaram que é bom. É bom se você estiver fazendo acompanhamento com um bom nutricionista. Aí é bom. Mas se não tiver, eu não recomendo. Vamos avançar mais um pouquinho. Whey protein, ou whey protein, como queiram chamar, indiferente. Proteína do soro do leite. Qual é o risco da proteína do soro do leite? Primeiro passo. Se a pessoa tem alergia a leite, dependendo do soro, você vai ter alergia. A gente tem que lembrar que uma pequena parte da população tem alergia a leite. Não é todo mundo. Eu não estou fazendo terrorismo do leite. Mas eu preciso pensar numa orientação geral. Então, não serve para todo mundo. Aí, eu tenho a questão da nossa querida lactose. Como eu falei, querida lactose, o açúcar do leite. Mas tem pessoas que têm intolerância à lactose. E aí, como é que vai fazer? Vai dar ruim. Então, eu não posso ficar dando whey protein. Ah, mas é o whey protein hidrolisado, esse não tem nem lactose, esse não vai ter problema com alergia com leite. Tudo bem. Mas e se aquele processo industrial não tiver o melhor proteína do soro hidrolisado e aquele cara tiver alergia? Quem que vai responder? Vai ser você que indicou. Então, também não faço esse tipo de recomendação do whey protein. Sem contar que a maioria dos whey protein tem porcaria adicionada. Tem xilitol, tem estévia, tem azesulfame, que são substâncias desnecessárias para o seu corpo. De novo, a gente precisa diferenciar alimento de verdade de besterol natural. Vou repetir. A gente tem que diferenciar alimento de verdade de besterol natural. Xilitol é natural? É natural. Estévia é natural? É natural. Só que são besteiras colocadas lá dentro que você não tem vantagem alguma para o funcionamento da sua célula. Eu preciso oferecer para você nesse momento que está vivendo o câncer de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, de uma maneira verdadeira e não com porcarias adicionadas. A querida Flaviana, eu uso camomila granel. Pode usar aquela que você me diz, Flaviana. Não tem problema. Tá bom? Adoçante estévia não é bom? Não, não é bom. Bom é não comer açúcar nem adoçante. Isso que é bom, Márcia. Porque as pessoas vendem a ideia de que estévia é bom, de que xilitol é bom. Não. Não é bom. Bom é alimento de verdade. Esse é bom. Arroz, feijão, fruta, verdura, legume e carne. Esse é bom. Esses outros, não. Eles nem fazem parte do guia alimentar da população brasileira para pessoa saudável. Quanto mais para alguém que está vivendo câncer. Não faz parte da minha conduta da adoçante. Eu te explico por quê. O paciente que começa a viciar em adoçante, ele continua inflamado, porque ele não consegue tirar a quantidade de carboidrato que ele consome. Então, eu não indico. A Gislene Alê, dou para o meu filho ômega da sardinha, pó de chia, pode interferir, vai fazer colô no mês que vem. Sobre a colonoscopia, conversa com o seu médico. Qual que é a conduta que ele vai fazer? Eu não sei. Mas em relação ao consumo da sardinha até ômega 3 é bom, pó de chia não precisa. A gente precisa oferecer para ele fruta, verdura e legume. Esse é o foco. Essa é a minha indicação. Tá bom? Então, qual que é a mensagem especial? O que teria de um colágeno com menos porcaria adicionada? Que, às vezes, pode até ser uma sugestão para o seu nutricionista, não para você ir lá comprar agora. É o colágeno. Colágeno, hoje, é uma das substâncias que não tem adição de lixo, de porcaria, de estévia, de azesulfano. Então, lá na frente, vocês vão lembrar, o Alexander falou do colágeno. Comentou lá do colágeno, que é uma proteína de origem animal, de boa qualidade, mas você também precisa de um acompanhamento nutricional, de uma indicação adequada para que você faça as coisas de forma correta. Mas, lá na frente, quando eu começar a falar de outros suplementos e comentar do colágeno, eu vou falar. Lá atrás, eu já falava. Hoje, dia 21 do 6, estou olhando no relógio aqui, 21 do 6, 2023, eu já falava que o colágeno das proteínas que estão aí no mercado, ela que tem um blend, tem uma composição mais interessante. Tá bom? Aí, você está falando para eu comprar colágeno? De hipótese alguma, é a mesma regra que eu falo. Leve isso para o seu profissional da saúde, para que ele tenha a exata dose daquilo que vai precisar. A maioria dos meus pacientes não usa colágeno, um ou outro usa. Isso é indicação para você? Não é. Diferente do youtuber da internet que fala que o paciente dele usa e fala que você tem que usar. Não tem. Você não tem que usar. Eu não conheço o seu nome, não conheço a sua história. Espero eu ser seu nutricionista, mas não faço esse tipo de canetada, não. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Então, era isso. Dúvidas? Vocês querem me perguntar mais alguma coisa? Querem dividir live comigo agora, nesse último minutinho? Vai ser muito bom, vai ser muito bacana. Bom dia, meu colágeno ontem no almoço foi um delicioso mucotó. Quer ver colágeno melhor do que o mucotó? Olha que maravilhoso. Que bom, amado. Fico muito feliz. Excelente fonte de proteína e de ferro o mucotó. O mucotó é verdadeiro. Não é esses mucotó branco e rosa que vende que tem um cara musculoso na embalagem do supermercado, não. Tá bom? Então, parabéns aqui pela escolha do mucotó natural, falso caldo de ossos, né? É uma opção pra dar sabor na comida. Não que necessariamente isso vá substituir a carne, mas isso dá sabor na comida. Tem pessoas que preparam comida com pedaços de ossos também, que dá um sabor diferente pra fazer sopa, pra fazer comida, que é interessante por questão gastronômica, né? Aí eu tô falando de caldo de ossos. Cuidado com esses caldo de ossos que estão sendo vendidos em supermercado. Tem uns potes agora vendendo caldo de osso, que a maioria deles tem uma composição ruim. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Deu uma alteradinha aqui, deixa eu desafixar. Outro dia, uma pessoa me disse pra evitar carne vermelha no tratamento oncológico. Se ela for a sua nutricionista e estiver carimbando o seu acompanhamento, siga ela. Se ela não for, não tem necessidade. Os meus pacientes comem carne de boi e chegam até a remissão. O pé de frango é bom? Só por uma questão de paladar, não tem muito nutriente. Não tem muito nutriente. Faço caldo de ossos, então era isso. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Sempre vou começar a deixar no final um espacinho pra vocês abrirem, né? Se colocar sim, eu quero dividir a live. Se você colocar sim, eu te chamo. Então, eu vou começar a usar mais esse recurso pra você me fazer uma pergunta. Pra que você possa ter cada vez mais uma informação direcionada pra você. Lembrando, informação não é consulta nutricional e não é um caminho que você vai seguir. Pelo menos pra você se limpar desse desterol que é divulgado nas redes sociais. Tá bom? Obrigado aqui pela presença. No final eu vou pedir, na hora que estiver gravado, que você coloque qual suplementinho que você está usando atualmente. Pra que eu tenha noção daquilo que vocês estão fazendo. E semana que vem temos novas lives. Eu estou pensando em montar uma caixinha hoje pra vocês sugerirem temas de lives. Eu acho que falei de muita coisa, mas com certeza eu não falei de tudo. Tem mais de 500 lives. Então, coloca qual tema você gostaria que eu falasse. Provavelmente eu vou falar que eu já disse sobre esse tema. Eu vou falar, ó, já gravei, já fiz. Mas, eu não tenho como eu ter certeza disso. Então, manda depois pra mim na caixinha. Eu vou colocar daqui a pouquinho pra você. Tá bom? Um bom dia pra você. Um grande abraço e fiquem com Deus.